Bom, primeiro de tudo, eu vou te explicar o terceiro pilar. Eu te falei que para você conseguir atingir o nível de foco alto, existem três pilares. Preparação, onde eu expliquei na aula 2 o que é preparação e como se preparar de fato para a meditação. O pilar 2, que é a meditação de fato, que é o veículo que faz você ter um nível de foco alto. E, por último, o pilar 3 é ferramentas de desempenho. Como é que você aumenta o seu desempenho nas tarefas e nas atividades do seu dia a dia. Então, esses são os três pilares que se você construir, que se eles forem muito bem construídos, você vai conseguir atingir o nível de foco alto. E aí